A comemoração começou com uma solenidade no 28º Batalhão de Polícia Militar. O evento contou com a presença de várias autoridades que destacaram a importância da região para a cidade. Vila Jayara que praticamente tem uma população maior do que muitas cidades goianas, quase 70 mil habitantes, muito estruturada comercialmente, muito estruturada em termos de educação, nós temos faculdades, temos várias escolas, várias e boas escolas sediadas nessa região. A nossa Vila Jayara cresceu em todos os segmentos, aqui nós temos várias unidades bancárias, aqui a nossa saúde, por exemplo, a gente veio instalando aqui várias clínicas, nós temos aqui o nosso materno infantil, vários laboratórios. A Jayara é muito grande, por isso o trabalho de policiamento na região é intenso. Entramos pela manhã com o patrulhamento de motos, motocicletas, fazendo abordagem a pessoas em atitudes suspeitas, promovendo o bem-estar do comerciante e do cidadão que sai para fazer a sua compra. No período noturno, a visibilidade da polícia com giroflex, sirene, trazendo ali a sensação de segurança para o morador da cidade de Anápolis, mais específico aqui da Vila Jayara. Fundada em 1948 pelo empresário Luiz Caiado de Godói, a Vila Jayara sediou a primeira fábrica de tecidos de Goiás. Com forte vocação industrial, o bairro também abrigou importantes empresas durante as décadas de 60 e 70. O desenvolvimento foi tão grande que vários outros bairros surgiram ao redor da Jayara. E hoje a região abriga cerca de um terço da população anapolina, mais de 100 mil pessoas. É uma verdadeira cidade dentro de Anápolis. O nome Jayara veio da fusão dos nomes dos dois filhos do fundador, Jairo e Yara. Em 2008, foi instituído o dia do aniversário para 21 de agosto. Com o tempo, a vocação industrial mudou para o comércio. Há 47 anos vendendo frutas, o seu Antônio acompanhou de perto essa transformação. Ele viu a Avenida Fernando Costa passar de rua de terra a polo comercial da cidade. Não tinha cenanhamento básico, não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada. Na época que eu comecei, que eu morei aqui, eu mudei para cá. E hoje virou essa região de grande população e também de centro comercial muito forte, né? Tá, muito forte. Aqui é um dos melhores lugares de Anápolis. A Jayara tem também hospital. A unidade conveniada com a prefeitura faz atendimentos pelo SUS. Muito importante para a cidade. A finalidade primitiva foi criada para atender somente crianças, gestantes. Hoje isso é amplo, cresceu juntamente com a região norte. E hoje atende toda a população de Anápolis, que são enviadas para cá via regulação, via Secretaria Municipal de Saúde. A pequena vila de operários da indústria cresceu, mas ainda mantém aquele aspecto de vizinhança de interior. Seu Benedito aqui formou toda a família. Quando a gente veio para cá, por exemplo, a Jayara mesmo, de quadra em quadra tinha campinho de menino, porque a Jayara era pouquíssimas casas que tinha, sabe? Não tinha esses bairros em torno, por exemplo, que nós podemos enumerar todos. Nenhum deles existia. Hoje está tudo aglutinado na grande Jayara. A Jayara é como se fosse o núcleo, o coração e todos, junto formando a grande região norte. As comemorações seguem até sábado, quando acontece a grande ação social aqui no Parque da Jayara, começando às oito da manhã. O Prefeitura em ação e o Balanço Geral nos bairros, levando diversos serviços para a população. Atendimentos na área da saúde, beleza, bem-estar, qualificação profissional, programas sociais, assistência jurídica e muita diversão para as crianças. É a Record TV Goiás e a Prefeitura de Anápolis prestigiando esta importante e querida região.